A questão muito que me move é uma ideia conceitual de cinema brasileiro, que está muito dividido, quer dizer, para você dar certo hoje no Brasil, ou você faz uma comédia romântica, blockbuster ali, se possível, uma coisa que as pessoas já sabem, requentar uma sopa, ou então esse lugar da barbárie que tem na curadoria internacional, que não consegue se livrar do cinema brasileiro desde o cinema novo. É o Brasil violento, o Brasil miserável. E, na verdade, o Brasil está mudando nesses 50 anos. Meu blog não é um diário. Aqui escrevo. Escrevo porque preciso. Melhor vivo porque escrevo. Você escreve mais uma linha sobre mim na internet, senão você escrever qualquer coisa. Eu vou voltar aqui e vou te quebrar a tua cara. Vou arrancar teus bens, sua filha da puta. Vai me bater aqui. O nome próprio foi um projeto que se alongou na minha vida. Foi difícil, porque não tinha muito a ver comigo. Eu estava interessado num Brasil diferente. E naquele momento estavam saindo aquelas notícias do Brasil no Orkut, questão do brasileiro, que é o povo que mais fica conectado no mundo. Eu disse, uau, aqui tem um mundo brasileiro diferente, bacana e muito específico. Eu li na coluna da Cora Ronay, que tinha essa blogueira gaúcha, Clara Verbu, que tinha o oitavo blog pessoal mais visitado no mundo naquela época. E que ela ia lançar um livro sobre essas experiências dela na internet. Eu preciso organizar o caos que eu sou. O problema é que eu fico achando que caos é ordem. Cara, eu vivo dentro da minha cabeça. Eu gosto de viver dentro dela. Eu achei aquilo interessantíssimo, descobri, fiz uma pesquisinha, entrei em contato com a Clara e comprei o livro dela meio muito sem saber. E na verdade isso me fez mergulhar no mundo da internet, do blog. E o que me interessou também foi essa coisa do universo da mulher, do feminino. Eu fui descobrindo que, além de fazer um filme sobre internet e Brasil a partir daí, que era uma mulher que estava falando aquilo tudo. Eu disse, caramba, aqui é um universo e uma mulher muito poderosa na feminilidade, no transbordamento feminino, na atitude feminina dela, muito moderna, contemporânea, né? Moderna é antigo, contemporânea. E isso era uma pegada muito nova. Aí deu um clique. Mas até eu pegar isso, ali da internet até cair no feminino, demorou dois anos. Essas fichinhas não caem rápido assim, né? O filme é um filme também sobre o feminino. Então eu fui nessa, embarquei nessa da questão do feminino. Agora transformando a minha personagem mais num desejo de ser escritora. O blog é só um veículo. A literatura é uma forma de conhecimento, é uma forma de narrar, independente do veículo que ela está. Fico pensando que ninguém se cura de nada, nunca. Que a dor são poros por onde transpira a escrita. Tudo sobra em mim. Ao mesmo tempo não há nada em mim, nem ninguém. Eu sofro de nada e de ninguém. A tecnologia é uma ferramenta, né? Ela não pode virar um aprisionamento. Eu acho que o cinema brasileiro um pouco se aprisionou num gigantismo tecnológico que ele pretendeu e que ele pretende e que ele dá conta muito bem, né? Por causa da publicidade no Brasil. Agora, eu acho que ele tem um preço, né? Então eu que estou fazendo filmes procurando cada vez mais um caminho mais pessoal meu, mais tranquilo, também sem querer me estressar muito, fazendo filmes com orçamento menor. Eu mergulhei nesse caminho e talvez o filme, o nome próprio, me ajudou a pensar e tomar essas decisões com mais clareza. Tanto que o principal fato do filme é que eu faço a câmera. Pra mim, a questão desse filme é uma escrita com a câmera. É a câmera e a Leandra ali, o corpo da Leandra e a alma da Leandra ali, né? E a alma desse ser que a gente construiu, chamada Camila. Desde o tamanho da câmera até a tecnologia digital que facilita, porque era um filme muito íntimo, até uma equipe pequena. E depois tinha que haver uma coerência com essa estética na hora do lançamento. Obviamente, era um filme de baixo orçamento, independente, eu não tinha muito dinheiro. E a gente fez o blog. E o blog começou a pegar. Foi fazendo uma rede de gente bacana, associada com um projeto, o filme é bacana também. E de certa forma, por causa de um erro do Léo, eu tinha feito um e-mail pra mandar pra uns amigos, dizendo, ó, veja um filme antes que ele saia de cada tarde. O Léo pegou, assinou e botou no blog. Pra quê? Aí todo mundo começou a espalhar isso, né? Virou uma corrente na internet, veja antes que ele saia, né? E isso chegou na imprensa, o prato cheio, né? O filme foi um sucesso. Um filme que teve 150 mil reais de lançamento, né? A gente teve 42 mil espectadores. Muito mais de filme que teve 2 milhões de reais pra lançar. Acho ficção genial. Acho que, na verdade, a história da vida da gente é uma grande construção de uma ficção. A gente constrói a nossa ficção. A nossa narrativa, né? Melhor do que ficção. Mas a minha ficção mergulha no real. Eu preciso dessa esfregação de tempos em tempos. Agora, por exemplo, eu vou começar a fazer um documentário de novo, antes de fazer meu próximo longa. Em primeira mão, aqui pra você, eu vou fazer um filme sobre como é que o cinema brasileiro pensou o Brasil. Qual foi o primeiro pensamento de uma ideia, de uma imagem de brasilidade, né? Minha carreira foi muito assim, foi muito sendo indo por uma onda. Porque eu não peguei a grande vaga, no velho e vaga. Eu não embarquei nesse grande pensamento que foi o cinema novo. Quer dizer, eu era de uma outra geração, uma terceira geração, né? Então, assim, eu fui fazendo muito uma experimentação de vida. Depois de 40 anos, eu posso te dizer que agora eu estou descobrindo o que é fazer cinema. Isso também se deve um pouco ao nome próprio. Isso está me revitalizando muito. Eu acho que, mais ou menos, eu estou fazendo meus primeiros filmes.